Anjos Colchões é uma rede de franquias com 54 lojas, já estão há 25 anos no mercado e há um ano aqui em Guarulhos. E pra começar muito bem essa parceria com o Shop Tour, olha só que bacana, eles estão colocando todo o showroom, todas as peças do showroom com desconto de até 40%. Essa daí que o Danilo tá mostrando pra você é uma cama box tamanho King, com molas ensacadas, a atualita linda, 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 que custava R$ 3,800, agora R$ 2,660, 30% de desconto, vale a pena, né? Eles também têm estofados uma linha completa com percinta italiana, mola, super confortável, várias opções de cores, de revestimentos pra você, eles trabalham com módulos, quer dizer, se quiser maior ou menor, vem aqui que eles resolvem o que você precisar pra deixar a sua casa mais linda e mais charmosa. Também eles têm aqui uma linha de enxoval, gente, até 300 fios, muito confortável. Eu tenho certeza que você vai adorar Anjos Colchões, tá aqui na Paulo Facine 649, telefone 4574 3012, de segunda a sábado, eles estão aqui pra atender você muito bem e olha, o atendimento é carinhoso, do jeito que você gosta e é claro que o pagamento é facilitado. Anjos Colchões, eu tenho certeza que você vai adorar essa novidade.